Eu estou aqui de mamute perto de alguns carnívoros, na realidade a gente chegou aqui, eu e esse parasauro, e aí acabamos dando de cara com essa galera, aqui em cima tem um dilofossauro mega camuflado, saca só ele ali, garanto que você mal enxergou ele. E o espinossauro tá com um ninho ali no meio do mato, então provavelmente ele vai querer caçar daqui a pouquinho pra alimentar os filhotes. Eu estou tentando procurar alguma coisa pra gente se alimentar, já pra gente ficar aqui do lado, e também já vou saindo daqui porque provavelmente vai sobrar pra gente. Vou ameaçar esse dilofossauro aqui, o dilofossauro tá de boa ali, né? Ameaçai mais pra mostrar a soberania do nosso mamute. Ó, tá vindo o para, venha pequeno, se bem que o para é maior que eu, né, eu acho. Ó, aqui ó, tem uma planta bem aqui em cima, o espinossauro ainda tá ali embaixo, aqui mais pro lado tem um giganotossauro também, e tem um filhotinho ali de acrocantossauro que tá tomando água, só que ele tá observando ali o tiranossauro porque vai saber, né, pode atacar ele. Já chegando aqui pra se alimentar, muito bem. Já vamos degustar aqui essa plantinha já pra gente de fato ficar 100% e não precisarmos nos preocupar. Eu também aproveitei e tomei água ali embaixo enquanto estava me aproximando, a gente veio daquela direção ali. Só vou sentar aqui um pouco. Pronto, só pra recuperar ali um pouco de estamina que faltava. Ó, tá chegando uma galerinha aqui de... Ih, rapaz! Tem ali um austroaptor correndo. Não que ele vai fazer alguma coisa, mas austroaptor incomoda. Ih, tá girando em volta ali do dilo. Que gado é esse? Ih, rapaz, o dilofossauro tá em posição de bote. Ih, tá vindo pra cima. Aí, pronto, afastei ele. Sai pra lá. Tá muito próximo. Já mandou um grito aqui. Ah, agora peguei ele. Agora, agora, agora. Ah, acertei. Ué? O cara caiu aqui, velho. Caraca, velho, ó o poder. Tá, conseguimos aqui derrubar um dilofossauro. Tá vindo ali o austroaptor. Agora que eu tava pensando, provavelmente o modelo desse mamute aqui deve estar todo bugado. Vamos deixar aqui, então, o nosso amigo austroaptor se deliciar com a carcaça de dilofossauro. Conseguimos aqui impedi-lo de atacar os pequenos avaceratops. Agora eu vou mandar amizade porque, né? Não tem por que atacar ele. Já tem uma carcaça. O problema tá ali embaixo, porque tem um giganotossauro, um acrofilhote e o tiranossauro ainda tá sentado lá. Então, não é uma ameaça. Ah, e o espinossauro, se eu não me engano, tem uma carcaça. Tá atrás da árvore ali. Então, talvez ele não venha atacar a gente. Tá, eu já vou chegar aqui. Morder um pouquinho mais desse pequeno arbusto. O austroaptor tá bem aqui do lado. Como ele tem uma carcaça, então tá tranquilo, né? Aí, ó. Devorei. Perfeito. Vamos chegar aqui e senta. Dá aquela descansada marota. É sempre bom passar alguns dias depois sem fazer exercício, pra dar um tempo de recuperação muscular. Tem um Alberto passando bem próximo da gente. Já mandei ameaça pra ele. Ele tá olhando pro lado lá, não sei o que ele quer. Tá, o Paratá tá aqui. A carcaça do Dilo ainda tá ali atrás. Acredito até que o Raptor... É, ele tá ali ainda. O austroaptor tá ali. Tá, o Alberto subiu. Ele passou agora aqui. Enquanto isso, o giganotossauro do Dominion ainda tá lá e... Opa! Temos aqui um tiranossauro Rex chegando na nossa direção. Será que ele vai querer pegar a carcaça do Dilo? Eu acho que ele não vai dar bola que tem um pequeno Raptor ali. Olha só aqui. Estão devorando completamente a carcaça. O tiranossauro tá em volta e o Acro pequeno nem se aproxima. Tá só vendo se vai caçar o Avo ou não. Quase devorou ali por completo. Agora o Raptor tá terminando. O tiranossauro meio que chegou aqui, desistiu, foi embora. Beleza, né? E o Alberto tá só em volta aqui esperando a carcaça. Esperando o que sobrou. Tipo o urubu. Tá, agora ele foi embora ali, ó. Beleza. Vamos voltar aqui. Ih, acabaram de eliminar um dos avas. Nossa! Tô aqui tomando água agora. Observando ao redor. Eu acho que é melhor a gente sair daqui de fato, já que esses carnívoros já tentaram nos atacar uma vez, pelo menos, o Dilufossauro. Mas tem esses outros aí que podem a qualquer momento querer nos pegar. Ah, ele veio dar uma pausa aqui. Ele quer uma plantinha. Olha só o que que está se aproximando da gente. Um tiranossauro rex vermelho. Eu me afastei ali do Parasauro Lofos. Eu tava começando a migrar aqui. E o Tiranossauro rex começou a me seguir. Infelizmente não vou poder deixar barato, né? Porque se eu seguir viagem e o rex ficar me importunando, eu vou ter que provavelmente gastar energia pra fugir dele. Mas vamos lutar aqui, ó. Já tá se aproximando. Eu poderia saltar nele. Ah! Não, agora ele já atravessou. Olha! Ele não ameaçou ainda, então não sei exatamente o que que ele quer, mas parece que ele tá me seguindo. Agora, tipo, eu tô ameaçando ele e tudo mais e o cara só queria atravessar, né? Tem um cardotauro aqui do outro lado só esperando alguém falecer pra virar a carcaça dele. Mandou um grunhido agora, vou mandar outro. Se agachou. Vamos ver. Mandou ameaça. Ele me quer, galera. Ele me quer. Eu acho que eu vou utilizar aqui a água ao nosso favor. Ou de repente eu posso ir ali pro meio do mato. Facilita pra mim, né? E aí, tiranossauro. Toma! Pegou? Acho que pegou. Ele não quebrou minha perna. Ah, pegou! Eliminei! Caraca! Eu acho que ele tava contando. Que eu fosse, provavelmente, ficar com a perna quebrada quando ele mordesse. Só que ele não percebeu que eu não quebrei a perna e consegui passar por ele. Felizmente a gente conseguiu eliminá-lo. Cardotauro gritou ali do lado. Vai querer a carcaça. E tá chegando o espinossauro. Eu acho que ele viu também e vai querer pegar a carcaça pra ele. E eu vou me embora. Tô aqui com um desagramento. Tomei a mordida. Só que estamos de boaça. Vou atravessar ali pro outro lado. Só vou levantar a patinha aqui pra não me molhar tanto. Bora! Aí, ó! E agora a gente sai de boa vitorioso. Eu achei que ia ser uma batalha bem mais difícil, mas acabou que a gente conseguiu acertar os dois pisões. E, aliás, um bem na cabeça dele. Já estou me aproximando agora do Titan Lake. Ainda estou ferido ali. Dá pra ver no cantinho. Mas, obviamente, eu não tô gravemente ferido. Então, até daria pra lutar uma outra. Só tem que descansar um pouco mais. Tô tentando chegar aqui pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Mas, pelo que parece, daqui de cima tá tranquilo. Tá, eu vou chegar correndo aqui porque eu acho que tá bem seguro. Aí eu vou tomar uma água porque já abaixou um pouquinho. E aí eu descanso. Aí, ó! Chegamos aqui, galera! Maravilha! Agora a gente, né, se agacha um pouco. Até porque a altura é meio grande. E já se delicia. Eu acho que um Giganotossauro acabou de gritar aqui pra cima. E, pelo que parece, ele tá descendo o rio. Não tenho certeza porque o grito tava meio que se aproximando, parecia. Eu tô olhando aqui em volta pra ver se eu tô sendo seguido. De repente, eu tava sendo cercado e nem tava vendo. Mas, eu acho que não. É apenas um. Pelo menos daqui não dá pra ver nada, ó. Eu vou seguindo pra essa direção. Já me afastar desse Giganotossauro. Se é que é um Giga, me pareceu bastante. Eu ainda não tô vendo nada. Quando eu ver, sai de trás dessa pedra aí, ó. Tá, cruzei aqui. Vou dar até uma acelerada pra passar correndo. Olha só o que que tem aqui! Um outro mamute! Eita, nossa! Ele conseguiu encontrar a gente aqui! Um mamute! Tudo bem que eu tava gritando, né? Faz meia hora. Isso até deve ter chamado a atenção do Giganotossauro ali atrás, mas tudo bem. Caraca, ter encontrado um mamute aqui foi muito épico. Ó só! E aí, garoto! Maneiro, galera! Olha isso! Maneiro! Mas, bom, galera! Eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos avançando aqui. Eu vou ficar junto com ele, né? Óbvio! E o Giganotossauro nem gritou mais, então eu acho que foi embora. Então é isso aí! Valeu a todos! Obrigado! Até mais e tchau! Espero que vocês tenham gostado. Teve épicos combates e também altas tensões. E no final, tivemos um belo final. Valeu! E aí, tchau! E aí, tchau!